Aplausos I always know everything I'm as strong as a man Firm step Sturdy body Smart and show Amém. 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 Vai dizer que uma mulher é tão... So you better forget Your menace is our price You better forget The traps you set The traps you set A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.